A esmagadora maioria das vezes em que o feminino convoca o masculino para discutir a relação, ela tem uma energia ardilosa por trás. O masculino também manipula. Porque manipulação neste tipo de relação é mais feminino que masculino. Na véspera do casamento, a filha tem uma conversa com a mãe. No filme que era grego, a mãe tem a seguinte visão para ela. Diz assim, minha filha, olha a relação ao teu pai. Ele diz sempre, eu é que sou a cabeça. Eu sutilmente deixo que ele pense que é a cabeça. Mas as mulheres são o pescoço. Nós direcionamos a cabeça dos homens para onde queremos. E isso define um bocadinho a relação. E eu adoro o feminino. Meninas, mas vocês têm que ser convocadas também. Que é para não ficarem na posição de suas santidades. Que vocês não são, não são, não são. E aqui a manipulação é uma parte muito importante do vosso lado. Muito, 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 muito importante. Não é vamos discutir a relação. Não, não. É vais entrar no meu caldeirão porque eu preciso que fiques aqui na minha paparoca para eu te manipular. E enquanto eu te manipular, a tua energia está pendente de mim. Esse é o abuso de poder. Aqui, muitas vezes, inverte os papéis. Porque quando se fala em abuso de poder, regra geral é do masculino sobre o feminino. Não é um abuso de poder físico. Mas é um abuso de poder também. Porque a agenda está previamente manipulada. Ela é prévia à conversa. Isto é a mulher a trazer o melhor que tem em termos de manipulação para não ser tão prejudicada num jogo completamente desigual. Isto é uma coisa. Mas isto é uma parte romântica. Porque depois também existe a parte manipuladora feminina normalmente, que não tem nada a ver com o abuso de poder. Em que o abuso de poder passa do masculino para o feminino. Já não é uma questão de procura de igualdade. É uma questão de abuso de feminino. Ambas têm coisas. Mas isto não fica na conversa. Na relação que é o masculino está sempre em débito e o feminino está sempre carenciado. Não, não, não. Essa história está mal contada. Entenda-se que essa manha e essa manipulação e esse ardiloso fazem sentido no desenvolvimento desigual de géneros. Como uma arma necessária. Ainda assim desigual. Foda-se. Respecto por isso. Mas era aí que devia terminar para gente madura. Mas o feminino não é só masculino que é imaturo. O feminino também é. E portanto isso passa a ser uma arma de vantagem. Isso fica a choradinha lá atrás. Que serve para igualar. Mas essa choradinha leva à vantagem em seguir em menos nada. De verdade, raras vezes o que estava em cima da mesa era discutir a relação. O que normalmente eu sentia da parte do feminino é que era um abuso de poder encapuçado. Que fazia todo sentido do aspecto. Mas uma vez um gajo entrando num caldeirão, quem controlava a temperatura do que estava a ser cozido lá era o feminino que estava na relação, que queria discutir a relação. Sempre sentia esta dificuldade da parte de nós masculinos em lidarmos com isso. Se tem a ver connosco, nada tem a ver com o feminino. E a dificuldade do feminino nos convocar para aí. Do feminino conseguir contactar connosco e ter dificuldade de nos chamar. Nós não respondermos ao chamamento. Ou por inconsciência, ou por nos acobardarmos, ou por fugirmos. Mas depois há a outra parte. O feminino põe um caldeirão à frente e diz assim, vamos discutir a relação. Regra geral, o homem não entra no caldeirão porque tem dificuldade em estar numa zona intermédia. Numa zona mais sentimental. Regra geral, inventa uma data de desculpas e foge. Mas, muitas vezes, o camarada que entrou no caldeirão passa a estar condicionado com a paparoca que lá está, que a mulher domina, o camarada está completamente desequilibrado e fora de pé naquele sítio. Uma vez que entra no caldeirão, quem controla a temperatura no bico de gás é a mulher, não é o homem. Não são duas pessoas que estão a discutir a relação. Não, não. Essa é a parte ardilosa do feminino. Porque é aqui que a varinha da manipulação está na mão do feminino e não do masculino. Depende. Há raras exceções. Em cima discute-se a relação. Mas quem tem acesso ao botão que regula a temperatura é o feminino, não é o masculino. Regra geral. O que eu quero é que estejas nesta energia que eu te estou a colocar aqui, em que eu me sinta à vontade e tu não. Em que eu domino e tu não. Em que eu te vou manipular e tu não tens essa capacidade. Qualquer relação, qualquer situação é vamos discutir a relação. Vamos falar sobre o que se tem que ser falado. Grande parte das vezes o feminino fica a falar sozinho porque o masculino põe-se na alheta. O nosso masculino também não assume merda nenhuma, inventa uma desculpinha e vai-se embora. Regra geral. Se um gajo entra, pôs-se a jeito de ser manipulado, que é uma coisa diferente. Entrou no caldeirão e uma vez no caldeirão tem banho-maria. Para sair de lá é o caraças. Ainda que o chavão em cima seja vamos discutir a relação. Coisa mais bonita não existe. Mas a realidade desmente isso, não é isso. A outra coisa, temos aqui um percurso, faz um time-out, discuta a relação. Na boa, e de volta. Em que o feminino não vem manipular, sentimentalmente, percebe que tem mais capacidade mas não vem levar vantagem. Vem discutir a relação. E o masculino não vai fugir. Vem falar o que tem que falar. Estás-me a convocar para discutirmos a relação e eu tenho dificuldades. Dá-me um desconto porque isto é um ato de aprendizagem para mim. À medida que eu conquisto o feminino que há dentro de mim, eu estou mais capaz de estar de uma forma madura, positiva e construtiva nessa discussão da relação. Vai-se falar sobre a relação para se resolver a relação. Ok, um gajo entra num patamar diferente e cresce com isso. Aproveita uma dificuldade, uma coisa, ou por aí adiante. Mas muitas vezes isso até pode dar uma rotura. Isso não é mau. É bom também. Tudo o que seja pôr em cima da mesa e falar com a verdade é bom. Quem é que diz que há relações que têm de ser para toda a vida? Ou sim, ou não. Me faça a mínima ideia. Quem é que percebe alguma coisa acerca disso? Quem é que diz que o muro que está à frente é uma indicação para saltar o muro ou é uma indicação de recuo? Compete a cada um ou a cada uns na relação. Interpretar eu que lá está. Não perca o próximo episódio porque nós também não.